Fala aí pessoal, aqui é o Wellington com vocês e hoje mais um vídeo de Call of Duty Ghosts Vamos jogar aqui com a AK-12 de novo né Como eu falei, eu tô querendo pegar ela gold, ela de ouro, então vamos lá Tô quase conseguindo já, faltam algumas coisinhas, mas falta pouco Então vou jogar aqui com ela também, esse mapa aqui é um mapa bem legal pra jogar com ela também É, ele não é ruim não Acho que vai dar pra fazer uma boa partida Olha só, quem tá atirando aqui gente Isso aí ó Vou ir por dentro, aqui que é o caminho que eu sempre faço, eu prefiro vir por aqui Não gosto de pular não, que a gente fica muito exposto indo por lá e aqui a gente fica mais, a gente pega eles mais desprevenidos Olha só, bora meu jovem, bora, vamos pegar o B ali Pega esse sniper aí, pega esse de presente aí, toma, isso Bota em outro aí, olha lá Não tem nada a ver não, tô tranquilo Dá licença aqui meu, eu tô aqui já Deixa eu vir por cá então Pera aí que eu não quero morrer não, deve sair fora daqui Vocês já sabem que eu passei por aqui já, então é melhor eu dar a volta de novo Não é nada não, pensei que era alguém que tava ali Olha lá, mas agora é ó Isso, não adianta correr não cara, tô te vendo Olha só B tá complicada aí, mas tá tranquilo Mas pega o B agora não meu jovem, tô na área ainda Isso, nem você Conferir as áreas todas aqui, como é que tá né velho, porque Olha ali O soldado, seu arma central está pronta Onde é que ele vai com essa pressa toda, me fala Esse coitado aqui Olha outro, morreu na faca aquele ali Olha só esse aí Onde é que ele vai ficar no lugar mais exposto do mapa Quer morrer mesmo Isso Fazendo uma limpeza aqui né Olha só cara, ele me matar cara, eu tô sem munição agora Com pouca munição, olha só Olha esse coitado, olha aí Complicou a coisa agora, pega a arma desse cara aqui Cadê? O cara nem arma deixou não Pelo amor de Deus, agora complicou feio Fazer o que né Sem munição, sem nada Vou colocar minha senti-gun aqui O que que eu faço? Oh, morri cara Finalmente É, mas não tinha como, sem munição ficou complicado né Minha senti-gun também vai fazer na festa ali, tá tranquilo Olha só Acabou de morrer um coitado aí Opa, esse aqui Olha só velho Pensei que o cara ia escapar ainda Tanto tiro que eu dei nem Eu não sentei nenhum Custei matar Double kill Olha só Vai fora filho Aqui não hein Pega essa arma dele Olha o Sniper Eu odeio isso daí Conferi tudo aqui primeiro que eu to solizinho aqui Olha aí Vou embora Agora Vou pegar o Akin Também quer ajudar filho Isso De dois a gente que a pintura mais rápida é melhor Deixa eu ir embora pra cá então Olha só Deram um tirão no cara boa Opa, ele mataram ele Então vou ficar esperto aqui Olha aí Opa Ei não meu jovem O Sifu aí Ah já mataram já Perdi meu Sifu agora Não gostei disso não Mas Tá valendo Olha essa coitada aí Morre cara Nós perdemos o Charlie Perdemos o C Mas tá valendo É perdendo o C É perdendo mesmo Perdendo o B Perdendo o B também não Aí complica véi Deixa não galera Perdemos o B Cadê o pessoal Cadê? Coitada Dá licença velho Olha na minha frente uma hora dessa Sacanagem né Olha só Pegue essa arminha aqui Oh tô com essa merda esse Sniper Vou pegar minha K12 aqui de novo É isso Recarregar que é bom né De vez em quando Toma amigo Desculpa mas Não dá não Isso De novo Olha quase que ele me matou agora Sem munição cara De novo Não é possível Cadê aquele outro jovem Que vinha aí Oh o Sniper tá aqui em cima Quero nem saber deixa ele aí Olha velho A minha não é muito Eu não sou muito fã dela não Mas olha lá Não dá pra jogar com ela Olha... Miserento cara Eu fico aborrecido quando um cara me mata de faca assim viu Não é legal não cara Não é legal não cara Tá de volta aqui ó Eu não vi esse cara aí onde ele veio eu sei Tá querendo derrubar meu helicóptero? Acho que não meu amigo Tá acampado aqui né pessoal Tá acampado aqui né pessoal O dragazinho tá uma esfriada na cabeça que o jogo tá muito Tudo Muito movimentado Muito movimentado Pega essa arma aqui Dá uma volta aqui ó Opa tem um aqui dentro ó O cara matou na minha frente Era o meu kill mas tá bom Cadê todo mundo cara Cadê time deus? Ah apareceu Eu tô lá no ar Olha isso cara Esses snipes são um saco viu Perdemos no B Vamos chegar aí devagarzinho e ver como é que tá as coisas aí Tô vendo ninguém não bai Olha só Só esse zero é lá em cima de novo Consistência Olha só mano Brincadeira viu Cadê? Cadê? Ah tá aí né Desce daí então Vai descendo Tá em cima de novo ó Isso Vou esperar aqui que eles estão vindo né Dá fácil a coisa Eles são muito tontos Mas agora eles sumiram também Olha só Isso na cabeça Olha o outro aí olha só Eles não cansam de ficar aí não O cara vai garantir O cara vai garantir ó Esse lado aqui O cara vai garantir ó Esse lado aqui Tem alguém não? Vou deixar meu OMS aqui Eeeh Olha esse é time Meu time Cadê? Opa Opa Que tá? Vem cá meu Não vai correr não cara Opa Opa velho copa Tá um coitado lá Pera aí meu Pera aí Isso ó Obrigado por esperar né Olha só por trás Aí não olhei Eu vacilei agora Queria ter olhado melhor Queria ter olhado melhor Aqui não aceita erro não velho Você erra você morre mesmo É eles sumiram tudo Coitado aí Olha só velho Acabou Não morreu de sorte É isso aí Valeu pessoal Esse foi mais um vídeo de Goji Espero que vocês gostem Se gostar deixa o like aí Comentário Se não for inscrito no canal Escreve aí Para dar aquela força E a gente se vê no próximo Valeu gente Fui